É o Douglas Brandão Miranda, sabe quem é o Douglas? Guerreiro do volante, né? Motorista de aplicativo que mostramos ontem, que teve que passar por uma reconstrução da face. Ele está tendo... Uma coronhada, né? É, mostramos ontem aqui no programa, em primeira mão, ele recebeu uma coronhada e agora está se recuperando. O nosso repórter, o Vitor, tem os detalhes, Vitor Duarte, porque ele conversou novamente com a família, que está sofrendo muito naquilo que, segundo ele, foi um ato de muita covardia. Ô, Vitor, conta pra gente o sofrimento dessa família, porque é um negócio, Renato. Repercutiu demais, né, Thiago? Depois que apareceu aqui, né, Renato? Repercutiu demais, está em todo lugar. E é aquela história, né? A gente quer que o caso seja lidado com muita seriedade, com transparência. Isso que a gente perde sempre, né? Pra quem não viu o programa ontem, nós mostramos aqui em primeira mão uma briga de trânsito entre o motorista de aplicativo e um policial militar. Começa com uma discussão, aí. Começa com uma discussão, o policial vai lá, cerca, arranca a chave do carro, mas o pior de tudo, ele deu uma coronhada no motorista de aplicativo. O Vitor Duarte tem novas informações sobre o estado de saúde desse motorista que precisou passar por uma reconstrução parcial. Quebrou a maçã do rosto, nariz, maxilar. Conta aí, Vitor. O motorista de aplicativo se recupera da cirurgia no hospital. No domingo do Dia das Mães, o rapaz se envolveu em uma discussão de trânsito e foi agredido por um cabo da polícia militar que estava paisana. Fica, por favor. Polícia, você vai descer. Você vai descer. Você vai descer. Você vai descer. Uma cirurgia super delicada, demorou muito. Colocou uma placa de silicone na região dos olhos, uma de metal na bochecha e os seis parafusos. O pai da vítima conta que está preocupado com a gravidade das lesões sofridas pelo filho. A gente não sabe qual vai ser o comprometimento daqui pra frente, podendo até ser uma lesão permanente. De acordo com a companheira do rapaz, o PM parou com o carro no meio da rua sem sinalizar. O motorista de aplicativo, ao passar ao lado do veículo do agressor, teria dito que ele precisava dar seta. Neste momento, o PM seguiu o casal e fez com que eles parassem. Em seguida, o policial desce do carro com a arma em punho, vai até o motorista do outro automóvel e o agride. O policial militar alega que o homem agredido bateu no carro dele, enquanto ele fazia uma baliza e por isso decidiu segui-lo. Ele disse ainda que deu um soco no rosto do rapaz para evitar que ele fugisse. A confusão aconteceu neste ponto da Avenida Augusto dos Anjos, no bairro Rio Branco, em Belo Horizonte. Toda a situação foi registrada pela câmera de segurança desta loja. Moradores e comerciantes da região ficaram surpresos com o caso. Aqui na Avenida é muito tranquilo, nunca presenciei nenhuma confusão ou algo do tipo de trânsito. Pra gente, tá sendo uma novidade mesmo aqui no bairro. Já vi um estresse e outro assim, mas briga não. Trânsito já é algo que estressa a gente, principalmente se o horário de pico. Então, se não manter a calma, não dá muito certo. Falou tudo, né? Tem que manter a calma, né, gente? Ele perdeu a razão, o policial perdeu a razão completamente a partir do momento que agrediu. Apelou, perdeu. Apelou, perdeu, nada justifica, ponto final. Ele tinha toda a autoridade pra parar, chamar uma viatura ali, batendo o meu carro, fazer o olho de ocorrência, né? Não, podia, né, a questão da briga em si do trânsito ali, né? Aí isso e tudo poderia ser resolvido. Ele acionasse 190, ó, o cara me fechou aqui, me esbarrou. A gente nem viu se o carro bateu mesmo ou não, a imagem não é muito conclusiva, mas parece que sim. Só que a partir do momento que ele desce e dá uma coronhada, perde a razão. É aquela história, um que é mostrando que é mais macho que o outro, né, mais esperto que o outro, olha lá, vai lá, fecha o carro. Aí o policial, ó, tá vindo lá agora o motor de aplicativo, ó, ele passa lambendo, tirando um fininho agora do carro da polícia. Ó, olha lá, buzinou, xingou, falou palavrão e saiu. Ah, o polícia arrancou atrás dele. Era fazer, beleza, tá bom então. Fechou, bateu no meu carro, vai fechar aqui, ok. Agora, chama o 190. Faz o BO. Faz o BO e pronto, não precisava ir lá e dar uma coronhada. A partir do momento que deu a coronhada, aí ele perdeu a razão, né? E agora, Tiago, só pra finalizar, né, voltando aqui, né, primeira imagenzinha ali, parece que desembarca uma mulher do carro do policial, né? Um telespectador atento não me chamou essa atenção, chamou atenção pra esse detalhe que a gente não tinha percebido, né, Tiago? O Renato. Tudo agora, inclusive o espaço tá aberto, a gente volta a reiterar, né, se o policial quiser dar sua versão aos fatos, se manifestar, chama a gente no Insta aí, né, a gente...